institui a reforma tributária. Esta é a primeira medida deste tipo desde a redemocratização do Brasil. Quem conta é ela, Rani Veloso, de Brasília. Bom, de volta aqui ao Congresso Nacional e em um dia histórico, o presidente da República, Lula, junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin, vieram até o Congresso Nacional e foram recebidos pelos presidentes da Câmara, Artulira e Rodrigo Pacheco do Senado, para a promulgação da reforma tributária depois de mais de 30 anos de tramitação aqui no Legislativo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, também participou da sessão solene. Lula, durante seu discurso, disse que a primeira reforma tributária depois da redemocratização do país é mérito da união entre aliados e opositores. Não precisa gostar do governo, gostar do Lula. Guardem essa foto e se lembrem que, contra ou a favor, vocês contribuíram para que este país, na primeira vez no regime democrata, aprovou uma reforma tributária a contente na Sabejudeira. Certamente, ela não vai resolver todos os problemas, mas ela foi a demonstração de que esse Congresso Nacional, toda vez que teve que mostrar compromisso com o povo brasileiro, ele mostrou. Os parlamentares do Piauí também estiveram presentes durante a sessão no plenário. O senador Marcelo Castro, do MDB, comentou que a principal vitória é a desoneração da cesta básica e ressaltou o protagonismo do MDB durante a tramitação. Já o deputado federal, Júlio César, do PSD, disse que a maior vitória é a simplificação dos tributos e atribuiu o mérito ao Congresso Nacional. O sentimento de muita esperança de modernizar o sistema tributário, ser mais justo, diminuir a tributação do consumo, diminuir a tributação dos mais pobres e tributar mais os ricos. Enfim, fazer justiça para que o país possa crescer e crescer com igualdade entre o nosso povo, mas, acima de tudo, tributando menos os mais pobres e os mais ricos. Nós estamos com todo esse tempo lutando por essa reforma tributária, porque o nosso sistema seguramente é o pior sistema tributário do mundo. É complexo, é anacrônico, é tão confuso que já se apelidou de manicômio tributário. Agora, não. O Brasil está dotado de um sistema novo, moderno, atual. Vai fazer agora, da agora em diante, o que o resto do mundo civilizado todo já faz há décadas. É bom que se lembre, para não cair no esquecimento, que a PEC é de autoria do presidente do MDB, o deputado Balé Rossi. MDB, não esqueço disso. E o relator do Senado foi o senador Eduardo Braga, também do MDB. Os deputados e senadores estavam em clima de festa, mas, em um determinado momento, houve uma agressão logo ali, próximo aos presidentes. O deputado federal Austin Coquart, do PT do Rio de Janeiro, deu um tapa em Messias Donato, do Republicanos, do Espírito Santo. Coquart disse que estava registrando quando os parlamentares da oposição estavam chamando Lula de ladrão para ingressar com o processo aqui no legislativo. Mas, de acordo com ele, teve o seu braço puxado e reagiu. A reforma tributária simplifica a cobrança de impostos no país, criando um imposto sobre valor agregado, unificando impostos estaduais, federais e municipais. Também cria uma cesta básica nacional com isenção de impostos e prevê a redução também nos impostos para compra de armas, além de um cashback para as famílias de baixa renda na compra do botijão de gás. Também prevê isenção de tributos para mais de 15 setores da economia em cerca de 60%, como, por exemplo, serviços de educação e saúde. E houve mudança também no salário dos auditores municipais e estaduais, que vão passar a ganhar o mesmo salário que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Está aí, momento histórico, promulgação da reforma, agora temos um sistema tributário moderno, como já se tem há 40 anos na França, por exemplo, com a instituição do IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado, que vai passar a vigorar no Brasil. Claro, uma série de leis de regulamentações ainda vão aprimorar a implantação desse novo sistema, que é amplo e complexo. Agora, é preciso registrar a volta dela. Você viu como ela está ainda maior, Ari, Rani Veloso, de Brasília? Olha, o talento de Rani Veloso não podia ficar ausente de Brasília. ela conhece aqueles corredores como ninguém, embora a nossa correspondente Sintia Láge também seja a competência, o talento, o rigor na apuração em pessoa, aí elas se somam, uma complementa a outra. Sem dúvidas, e você viu que a Rani já voltou fazendo o que mais gosta, fazendo matéria, trazendo informação aqui para a gente, direto de Brasília. Trouxe até um tapa lá do deputado do Colégio. Pois é, você viu, Ari, foi um tapinha, um tapão. Não, foi um tapão, foi um tapão e foi lastimável. Foi uma bofetada e foi lastimável, porque depois o deputado ainda ironizou, disse, não, é chorão, não aguenta um tapinha e já caiu o choro. Não, gente, por favor, nem extremismo de direita, nem extremismo de esquerda. E no plenário, olha, um lugar que é um lugar sagrado para discussões, debates, aprofundamento de temas, divergência sim, mas agressão, não. Agora, o que vai ficar para a história é a foto que o presidente Lula disse. Olha, guardem esta foto, ela é histórica e a foto é essa, confira. Ari. Olha aí, o Anandes está mostrando a foto aqui na tela do presidente Lula ao lado dos dois presidentes das duas casas legislativas, Rodrigo Pacheco do Senado e Arthur Lira da Câmara e do ministro, o grande responsável pela aprovação, com todo respeito à fala do senador Marcelo Castro, que destacou os MDMistas, mas o mérito é sim do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Quem sabe na próxima o Lira esteja um pouco mais sorridente na hora de fazer uma foto histórica como essa. Porque as emendas, ainda não saíram todas do jeito que ele quer. O ano ainda não acabou, Lira. França Teixeira. Ananias, é impressionante como o cenário se modificou do início do ano para cá no que diz respeito à percepção do mercado para o governo do presidente Lula. O governo conseguiu a aprovação dessa reforma que era ansiada há mais de 30 anos e pautas menos importantes eram colocadas à frente e se protelava essa discussão. Então, felizmente, essa reforma passará a ser implementada no nosso país e o que se espera através dela é, de fato, a justiça fiscal. Porque, atualmente, aqueles que têm